Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou contente de chegar outra vez até o recanto do seu lar ou em alguma outra posição que você esteja. A verdade é que estamos juntos novamente e eu quero outra vez mergulhar nas Escrituras Sagradas. Sou muito grato a Deus por sua vida, por sua família, por seu ministério e particularmente pelo fato de contar com o prestígio de sua visualização desta minha página. Muito obrigado por isto. Aproveito o portátil para lhe dizer que pode aumentar esta sua possibilidade de dispor de muito material de edificação espiritual assinando a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. É muito fácil. Basta acessá-la. www.pbsgesielgomes.com É um repositório de riqueza espiritual bíblica cristã. Deus seja louvado por isto. Vamos ao nosso assunto de hoje. Eu quero falar com você hoje sobre 12 segredos da Bíblia Sagrada. Nunca existiu, jamais existirá um livro igual à Bíblia Sagrada. Ela é o livro dos livros, palavra de Deus. Ela é, na verdade, o oráculo da verdade sublime, eterna, transcendental e divina. Vou lhe falar agora sobre 12 segredos da Bíblia. Vamos começar? Segredo número 1 é o segredo de sua origem. A Bíblia é o único livro que não se originou na Terra. A origem legítima da Bíblia é o céu. E ainda lá está. Ou seja, o original da Bíblia não está em nenhuma biblioteca aqui da Terra. Ela está no céu. Salmo 119, verso 97. Segredo número 2 é o segredo de sua efetividade. Ela funciona realmente. Ela é efetiva. Ela se propõe a fazer algo e faz aquilo que se propõe. Leia isto calmamente em Hebreus 4 e 12. Segredo número 3 é o segredo de sua inspiração. A palavra inspiração quer dizer sopro. É o sopro do Espírito de Deus na mente das pessoas escolhidas por Ele para serem os escritores, os redatores do texto sagrado. E essa inspiração torna a Bíblia um livro ímpar, um livro sem igual. Segredo número 4 é o segredo de sua veracidade. É impossível encontrar um erro. É impossível encontrar uma falsidade. É impossível encontrar uma heresia na Bíblia sagrada. É um livro absolutamente verdadeiro. O testemunho é dado pelo próprio Cristo. João 17 e 17. Segredo número 5 é o segredo de sua figura central. O personagem central da Bíblia não é um homem qualquer. O personagem central da Bíblia não é um artista de Hollywood. O personagem central da Bíblia não é um general de um grande exército. O personagem central da Bíblia não é nem mesmo um extraordinário profeta. Não. O personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. João capítulo 5, verso 39. Jesus disse, elas de mim testificam. Glória a Deus. Segredo número 6. O segredo número 6, meu irmão, minha irmã, é o segredo de seu propósito. Afinal de contas, para que foi escrita a Bíblia? Ah, para que tenhais vida. Para que tenhais vida através da fé naquilo que está escrito. Isto você pode encontrar em João capítulo 20, verso 31. E o segredo de sua autoridade é o segredo de número 7. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mas que autoridade? Ela é o poder, a autoridade, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bíblia. Exclusivamente a Bíblia. Nada mais que a Bíblia. Mas nada menos que a Bíblia. Segredo número 8. É o segredo de sua capacidade salvadora. Romanos capítulo 10, versos 16 e 17. Segredo número 9. O segredo de sua mensagem universal. Não importa o continente, não importa a ilha, não importa a época, não importa a distância, não importa a localização, não importa o grupo étnico, não importa nada. A Bíblia é uma mensagem universal. Uma mensagem para todos os habitantes deste globo, independentemente do século em que haja o vivido, ou em que agora vivam. Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus disse que era para fazer discípulos em todas as nações, porque a mensagem que é usada para fazer discípulos é uma mensagem de conteúdo e natureza universal. Segredo número 10. Segredo número 10. É o segredo de sua eternidade. Sim, a Bíblia é um livro perenho e inacabável, infinito. Mateus 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Segredo número 11. O segredo de sua santidade. Ela é um livro santo e santifica aqueles que o leem piadosamente, devotadamente. Ok, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 15. E para completar, o que você acha que eu traria aqui como décimo segundo segredo da Bíblia Sagrada? O segredo de sua vitória sobre Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 17. Muito obrigado por ter me assistido até agora. Muito obrigado por ter me acompanhado. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Deus abençoe rica, abundante e poderosamente. E não se esqueça de assinar a Biblioteca Digital, pastor José Algomes. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.